Aprendi o segredo, o segredo, o segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira De que sonhos desfazem aquilo que o Padre falou O que quando eu jurei meu amor eu traia a mim mesmo Hoje eu sei